Nesse vídeo aí certamente vai ter gente me xingando, certamente vai ter gente discordando de mim, mas é necessário a gente debater as atualidades do Atlético pensando na montagem do elenco de 2022 e é uma das posições que gera mais polêmica. De um lado, um piada a casa, de um lado um jogador que foi importante em momentos muito relevantes para o clube numa reta final de título de Copa do Brasil, num golaço de título de Campeonato Paranaense que não pode ser esquecido, até bateu o pênalti de outro título paranaense contra o Toledo, que é o Kelvin, para muitos. O Periquito e um jogador extremamente polêmico com um fator da vida pessoal dele muito pesado, mas que foi muito importante ao longo da temporada, se consolidou, virou titular e hoje a lateral direita do Atlético que se em outros momentos já teve um dono absoluto, como a gente viu por exemplo com o Jonathan e outros nomes, dessa vez divide a torcida do Furacão. Eu tenho meu favorito, provavelmente você tem o seu favorito, antes da gente começar a explanação, vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante, ajuda nosso engajamento, a gente está querendo bater 14 mil até dia 31, não sei se vai ser possível, mas é o nosso sonho, então me ajuda a gente nessa questão aí, porque eu vou me comprometer logo, eu vou me comprometer logo e vou deixar bem claro que eu prefiro o Marcinho, eu prefiro o Marcinho, sei que o Marcinho tem uma situação muito pesada, mas a justiça vai resolver com o Marcinho, não é o Thiago Marquezine que vai resolver com o Marcinho. Eu postei outro dia lá no Twitter, inclusive, que vocês podem até criticar o Marcinho, acho que o Marcinho inclusive foi um dos jogadores que pagou mais por uma queda física nessa reta final de temporada, o que a gente viu também sendo refletido numa queda técnica. Então, nos finais de Copa do Brasil, o Marcinho foi mal, o Marcinho foi muito mal nos finais de Copa do Brasil, falhou em momentos capitais, mas eu acho que isso não diz muito sobre uma temporada muito consistente de um lateral que eu acho que oferece mais para o jogo do que o outro, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, acho que nenhum torcedor do Atlético imaginaria que o Marcinho estivesse no furacão, acho que nenhum torcedor de clube nenhum, mas ele chega muito concentrado, muito focado, obviamente é um lateral que tem limitações e a gente tem que levar em consideração que no futebol brasileiro as limitações para a posição de lateral, elas são muito visíveis, então se vocês acham que o Marcinho defende mal, vocês têm que ver jogadores de outros times, laterais de outros times, eu acho que o Marcinho consegue ser um dos poucos laterais no futebol brasileiro que acaba sendo equilibrado, ele defende razoavelmente bem, ele constrói razoavelmente bem e ele ataca melhor, eu acho que o melhor índice dele ali é o ataque, sabe? Então, é um cara que oferece mais para o jogo, porque a gente precisa entender a diferença de laterais. Existe o lateral base, que é o lateral que ajuda na saída de bola, auxilia o zagueiro a ter um companheiro mais técnico para levar essa bola até o ataque, e o Marcinho em vários momentos faz isso, a gente tem que levar em consideração que o Marcinho é um cara que ajuda ali no lado direito, deixa o Nico abrindo no lado esquerdo e auxilia o Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique não é um cara com uma saída de bola tão boa, sabe? Então, o Marcinho pode ser esse lateral base, que ajuda a saída de bola, fica um pouquinho mais e deixa esse lado direito mais com o Micão, jogar mais aberto ou jogar mais por dentro, sabe? Então, já é uma vertente que o Marcinho pode fazer, não vejo o Kelvin fazendo esse posicionamento, fazendo essa função. O Marcinho pode ser um lateral construtor, e eu acho que é um dos bons laterais construtores que a gente tem no futebol brasileiro, com uma capacidade de diálogo alta, sempre oferecendo apoio ali ao Nicão em vários momentos, ao Marcinho por dentro, o Nicão por fora, sabe? E o Marcinho está sempre ali ajudando, criando algumas circunstâncias que podem ter bons frutos ali, tabelinha com o Nicão, o Eric chegando como elemento surpresa pelo lado direito, em outros momentos o Richard já foi esse elemento surpresa pelo lado direito, que você tem também uma grande dificuldade de ver o Kelvin dentro desse cenário. O Kelvin é um cara de profundidade, de ultrapassagem, é um lateral que vai te oferecer um jogo até a linha de fundo, sabe? Mais pelo corredor externo, então naturalmente você teria que ter o Nicão, mas para dentro, em muitos momentos o Nicão gosta de jogar mais para fora. Então o Marcinho, acho que oferece mais situações para o jogo do Atlético, acho que o Marcinho hoje é um lateral mais competitivo que o Kelvin, sabe? Vejo o Kelvin ainda muito inseguro em jogos capitais, por exemplo, a semifinal da Copa do Brasil, onde o Kelvin é expulso no momento ali de, porra, um estresse muito alto contra o Flamengo, e ele nos deixa na mão em bons minutos. Gostaria de ver o Kelvin mais forte fisicamente, gostaria de ver o Kelvin numa amostragem melhor em jogos grandes, sabe? E eu vou tentar provar isso para vocês agora, porque os dois têm dois gols na temporada e oito assistências, são números bem legais, se a gente pegar dez participações em gol para a lateral direito, acho que são números ótimos, tanto para Marcinho quanto para Kelvin. Mas vamos ver primeiro o Kelvin. Que jogos o Kelvin acabou participando desses gols? Teve um gol contra o Sport, um Sport já totalmente desmotivado no Campeonato Brasileiro, sabe? Então não era aquele jogo que existia um grau de competitividade alto. Beleza? Gol contra o Sport, aí a gente vai descer aqui. Se não me engano, a próxima assistência contra a Chapecoense, sabe? O pior time do campeonato. Duas assistências contra o Grêmio, um time rebaixado. Aí você tem aqui também, vamos lá, vamos lá, um gol contra a Chapecoense, o pior time do campeonato. Aí você tem assistência contra o Metropolitanos, assistência contra o Coxa, assistência contra o Metropolitanos, assistência contra o Rio Branco, assistência contra o Cachicavel. E fechou, sabe? Então a gente vê o Kelvin aparecendo bem, tendo bons números, mas contra adversários inferiores. O grau de competitividade do Kelvin, onde ele até rende bem, é contra times piores, sabe? Então acho que isso me pega. Eu queria ver um grande jogo do Kelvin contra o Galo, eu queria ver um grande jogo do Kelvin, contra o Pearol, como o Marcinho fez lá em Montevidéu, sabe? Agora a gente vai ver aqui o Marcinho. Onde foram as participações de gol do Marcinho, entre gols e assistências? Assistência contra o Ceará, pelo Brasileirão, gol contra o Bragantino, pelo Brasileirão, gol contra o Atlético Goianiense, fora de casa, pelo Brasileirão, gol contra o Bragantino, também foi fora de casa. Aí a gente desce aqui, duas assistências contra o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil, mata-mata, ajudou muita gente, sabe? Assistência contra o Fluminense, assistência contra o Atlético Goianiense, pelo Brasileirão, assistência contra o Grêmio, assistência contra o Juventude, e assistência contra a equipe do Curitiba. Então, se a gente pegar aqui, times mais consistentes, né? Adversários mais difíceis. Por exemplo, o Grêmio do primeiro turno, não era o Grêmio do segundo turno, com o Fluminense fora de casa, confrontos contra o Atlético Goianiense, contra a Juventude fora de casa, que foi um jogo difícil ao longo de todo o campeonato, sabe? Então, viu um Marcinho tendo atuações mais consistentes, tendo atuações que, em alguns momentos, obviamente tiveram falhas, e talvez no último momento grande ali da temporada, ele pode só ter sido, sim, o jogador que menos entregou do time, mas vejo um jogador mais pronto. Olhando toda a cena de Kelvin, de Marcinho, qual é meu parecer final? Gosto do Marcinho, gosto de laterais construtores, acho que o Marcinho tem uma boa capacidade de diálogo. Tem alguma situação com o Kelvin ali, que eu gostaria de ver o Kelvin mais competitivo, acho que o Kelvin poderia ser um jogador mais atento, acho que o Kelvin poderia ter um pouco de físico a mais, o Kelvin é um jogador muito dedicado, pediu para jogar o campeonato estadual, para adquirir primeira forma, e acho que deve fazer isso na temporada que vem também. Não foi a grande temporada dele, mas tem tempo para evoluir, torço muito para que evolua, torço muito para que se consolide, como dono dessa lateral do Atlético, por muitos e muitos e muitos anos. Hashtag fé na piazada, acho que os dois em alguma situação podem até jogar juntos, Marcinho segurando mais, Kelvin mais à frente, gerando profundidade, gerando esse jogo como ponta de verdade, bate bem na bola, já fez bonitos gols de finalização. Levando isso tudo em consideração, buscaria um lateral, buscaria um lateral mais competitivo, buscaria um lateral que pudesse ser uma sombra mais pronta hoje para o Marcinho, buscaria um lateral que tivesse uma característica até mesmo mais defensiva, como tem o Gabriel Dias do Ceará, que possa ser um terceiro zagueiro ali, como o Nicolas é pelo lado esquerdo, porque eu acho que isso vai dar uma encorpada legal no jogo do Atlético. Em vários momentos eu vi o time reserva do Atlético, um time de muita qualidade, mas um time de pouca capacidade física, o que dificultava muito na hora de enfrentar times melhores, sabe? onde você precisava se fechar mais um pouquinho e sair no contra-ataque. Lembro muito do jogo contra o Fortaleza, eu olhei a escalação, eu falei, basicamente todo mundo é talentoso, mas fisicamente a gente perdeu a maioria das divididas entre Kelvin, Marcinho, eu optaria olhar para o mercado para buscar mais uma opção para essa lateral direita, e quem sabe daqui a alguns aninhos a gente vê o Kelvin consolidado, o Marcinho pode até jogar como meia, e você vê também o Leonardo Ataíde, que é um jogador que eu boto muita fé. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Cerrando a transmissão aqui.